Música Oferecimento Prefeitura do Altinho, construindo uma nova história. Olá, eu sou Jair Mambarboza e está começando o nosso programa Cidade em Foco. Hoje eu vim até uma cidade que fica a 164 quilômetros da capital, Recife. Eu estou em Altinho, então puxa a cadeira, senta no sofá que o nosso Cidade em Foco está no ar. Música Altinho tem aproximadamente 23 mil habitantes e muitas histórias ao longo do tempo. As belezas naturais dessa região atraíram os primeiros moradores que vieram morar aqui e logo fizeram a cidade crescer. Essas belezas também encantam nos poemas e canções dos seus filhos ilustres. Uma região repleta de riquezas naturais, povoada aos poucos pelos visitantes que cruzavam as estradas das fazendas do Agreste para Negócios. Neste pedacinho de Agreste pernambucano, entre a década de 1750 e 1760, teve início a povoação de Altinho. Agora com 22.984 habitantes e muitas histórias ao longo do tempo. A antiga cadeia da cidade de 1911 é atualmente o Memorial Altinense Apolônio Salles, que detém um grande acervo fotográfico de momentos e personalidades locais. O próprio nome do museu é de um dos maiores ícones da história de Pernambuco, Apolônio Salles. Apolônio Salles nasceu em Altinho em 1904, foi senador, presidente do Senado, ministro da Agricultura no governo do presidente Getúlio Vargas. A cidade é terra natal ainda do forrozeiro e compositor Totonho, do cantor Davi Firma, de Almério, um dos cantores e compositores que vem fazendo história na música popular brasileira, do apresentador da TV Jornal e um dos maiores comunicadores do estado, Dilson Oliveira. E apesar de ter nascido em Olinda, Jorge de Altinho veio morar ainda menino aqui nessas terras. fez questão de enaltecer as belezas desse lugar em suas composições. Uma delas é a Água Clara, que traz consigo um passeio pela zona rural do município. As águas do Taquara são as do Sítio Taquara de Altinho, um lugar de águas correntes onde se costuma tomar um famoso e refrescante banho de rio. A Serra do Tamanduá é esse monte enorme de onde é possível contemplar toda a região, por sua visão privilegiada. Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro. A Pedra do Letreiro é um espetáculo à parte. Fica no Sítio Letreiro, a nove quilômetros da cidade. Nele, há pinturas rupestres. As marcas da pré-história são figuras geométricas. Agora que a gente conhece os lugares cantados por ele, dá até para fazer pose em cada lugar, tentando acessar o imaginário do compositor. Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei. Eu vi a lua pendurada lá no ar. Eu vi a serra do Tamanduá. Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro. E o amor primeiro eu não podia encontrar. Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro. E o amor primeiro eu não podia encontrar. Mas se você ainda tem fôlego para tanta beleza, venha andar comigo numa trilha de serra. Pelo barulhinho do som ambiente, você imagina para onde eu vou te levar? A cidade de Altinho é cheia de riquezas naturais. Eu estou em uma delas. Um lugar que é muito querido pelas pessoas que amam turismo de aventura, amam ecoturismo, adoram fazer trilhas. Aqui é a Cachoeira do Nestor. Um lugar lindo, de contato com a natureza. A paisagem é encantadora. A Cachoeira do Nestor tem uma queda d'água de 18 metros e fica a 13 quilômetros da cidade, no sítio Tabocas de Altinho. Nos sítios a gente tem a Cachoeira do Nestor, situada no sítio Tabocas. Tem a Bica do Faí, pedra do letreiro com inscrições rupestres. Altinho particularmente, ela é bem vista como ecoturismo. A vegetação de Caatinga fez até a criatividade das doceiras fluir e para aproveitar as plantas nativas, elas produzem o doce de facheiro, um tipo de cacto. E já que é para ser inusitado, Altinho também produz Mata Fome, uma broa feita de farinha de trigo e rapadura famosíssima na região. A 164 quilômetros do Recife, as terras eram a fazenda Nossa Senhora do Ó, do português Vieira de Melo. A pecuária e a agricultura ganharam ainda mais força. Com a povoação, foi construída uma capela e a igrejinha logo atraiu moradores. A nossa cidade surgiu mais ou menos por volta de 1760, 1770, quando o José Vieira de Melo, ele doou meia légua de terras para a construção da capela de Nossa Senhora do Ó. A partir desse momento é que começa o povoamento da cidade. E depois de um tempo, Altinho ficou sendo um ponto de apoio da estrada Garanhuns-Recife. No quesito tradições culturais, Altinho tem a festa de São Sebastião, realizada no último final de semana de janeiro. Na mesma época, a procissão de São Sebastião também reúne milhares de fiéis pelas ruas da cidade. Nós temos uma mazuca, nós temos os nossos bacamateiros, nós temos cantores excelentes, oriundos da nossa querida Altinho. Nós temos os artesãos que fazem um trabalho belíssimo. Então, revitalizamos aqui o memorial. Como diz a música, de braços abertos o Cristo te espera. Somos nós aqui em Altinho, no nosso memorial Apolônio Sales, que é um memorial que está aqui para acolher, acolher a todos os turistas e a todos que nos procuram nesse espaço. Aqui em Altinho também tem o Museu de Artes Sacras e outros segmentos, que, como a gente vê, guardam relíquias de época. Mas a tradição é a primeira vez que se chega aqui no museu visitar a Sala das Artes Sacras e vir até o oratório e fazer uma oração. Então, vamos lá, como é a minha primeira vez, então a gente vai cumprir a tradição. O oratório é tão antigo que, segundo o padre Heriberto, o crucifixo tem mais de 200 anos. É de tradição mineira e das cinco chagas de Cristo. O Museu de Artes Sacra e outros segmentos foi inaugurado em 18 de maio de 2015. Na entrada dele, o monumento erguido é em memória à Guerra dos Cabanos. Para quem não conhece a história, a cabanagem foi uma rebelião ocorrida no Brasil após a abdicação de Dom Pedro I. Os cabanos exigiam a volta do português ao trono do Brasil e a revolta deixou muitas mortes e marcas na história da região. O museu abriga objetos e fotos do período holandês, relíquias pré-históricas, pedras e peças arqueológicas encontradas nas terras do município. No giro pela cidade, até a Igreja Matriz prende a nossa atenção. As duas torres foram erguidas em datas diferentes. Uma em 1882 e outra em 1986. O crucifixo de 12 metros foi esculpido em 1937, no primeiro centenário da paróquia. E haja história na privilegiada altinho, dos montes, matas, águas e símbolos que somam, na passagem dos tempos, valores inestimáveis, dignos das mais lindas poesias e canções. Duas grandes conquistas estão chegando para a população do Altinho. Na educação, as aulas de robótica serão ministradas para os estudantes da rede pública municipal, com aulas práticas e teóricas dentro e fora do município. Na segurança, a guarda armada será uma realidade em breve. A educação abre portas para um futuro melhor. E o ensino básico de qualidade é fundamental para a construção da cidadania. Altinho tem 2.064 alunos matriculados na rede municipal de ensino, 17 escolas na zona rural e 5 escolas na zona urbana. E depois de uma pandemia que obrigou todo mundo a se reinventar, até neste setor, os estudantes já podem vislumbrar tempos melhores. Altinho receberá a Escola de Educação do Futuro. O projeto vai deixar os alunos conectados com as tendências globais de tecnologia. É que eles vão ter aulas práticas e teóricas de robótica. Nós vamos ser uma das primeiras cidades do interior de Pernambuco a ter a robótica na zona rural. E é uma robótica que não é patrocinada pelo governo do estado. É uma robótica desenvolvida pelo município em parceria com o polo aqui de Caruaru, com o armazém da criatividade. Elas serão desenvolvidas dentro do nosso município. E a cada três meses nós vamos trazer os nossos alunos para essa realidade, porque nós queremos expandir os horizontes dessas crianças, fazer com que eles tenham desejo de sair de Altinho e voltar para Altinho como empreendedores. Para isso, é preciso ter uma gama de atividades, como atividades nessas oficinas de fotografia, de vídeo, de mixagem, atividades de empreendedorismo, economia financeira, economia criativa. Vamos construir com todo esse aparato uma educação para o futuro. E a educação do Altinho está caminhando para tudo isso. O projeto está sendo finalizado. As visitas técnicas ao armazém da criatividade, onde acontecerão parte das aulas práticas, já estão sendo feitas. Em Altinho, será na Escola Moraes Rego, que está passando por uma reforma estrutural e adequação para atender as exigências do projeto. E a Prefeitura tem trabalhado para melhorias das escolas de maneira geral. Em 2021, foram revitalizadas seis escolas. E enquanto a pandemia dificulta a presença de alunos, o kit merenda está sendo garantido em casa. Mais de 4 mil kits foram entregues para os estudantes da rede municipal. E se a educação está a todo vapor, a segurança também está no mesmo compasso. De acordo com o secretário de administração, o grande projeto é de uma guarda municipal armada, que será realidade em breve. A guarda já foi capacitada e a cidade está em processo de autorização para este avanço importante. Nosso prefeito Orlando autorizou o processo licitatório para se comprar as armas para equipar a guarda municipal. A sensação de que você tem uma guarda municipal qualificada, treinada, equipada no município do Porto de Altinho, mostra a preocupação que a administração tem em oferecer à nossa população, ou seja, aos altinenses, uma sensação de segurança. São 21 efetivos da guarda municipal, que também vão contar com a ajuda da Polícia Civil e Polícia Militar, no chamado Centro Integrado de Segurança. A prefeitura prevê ainda a organização do trânsito local e um centro de monitoramento com 24 câmeras espalhadas pela cidade. Nós estamos colocando em 24 pontos aqui do nosso município, câmeras que vão monitorar entradas e as saídas aqui do nosso município, da cidade, bem como também organizar o trânsito nesse sentido do trânsito local. Sensação de segurança, que será cada vez mais perceptível. Assim, a gestão municipal segue construindo Altinho do Futuro. É hora de falar em saúde. Altinho possui equipamentos específicos para socorrer as pessoas acometidas pela Covid-19. Sem contar a campanha de vacinação, que tem avançado de maneira exemplar. A saúde é o desafio e a vacinação é uma luz no fim do túnel. Aqui em Altinho, a campanha de vacinação já chegou para faixas etárias mais jovens. O centro de vacinação funciona até a noite, em dias determinados, para atingir a população que trabalha e não pode comparecer em horário comercial. Na zona rural, a população também está sendo atendida pelas equipes da Secretaria de Saúde. E famílias quilombolas também receberam a dose de esperança. Estamos num ritmo bem acelerado, bem além de várias outras cidades maiores que a nossa. Fizemos o arraiar da vacinação, que foi vacinar aos sábados. Estamos com o dia fixo de turno noturno, das 19h às 21h. Tudo isso para facilitar a vida das pessoas e dar a oportunidade de elas virem e vacinar-se. Além disso, as vacinas também são armazenadas em câmeras frias, o que proporciona toda a segurança para o acondicionamento ideal e conservação da vacina. Outras ações importantes tomadas pela Secretaria, que contribuem para cuidar da população, é a assistência nos primeiros socorros. Nem esperávamos acontecer essa pandemia. Fizemos a aquisição de respirador. Logo após a pandemia, fizemos mais uma aquisição de outro respirador portátil. Ampliamos o hospital com o centro de covid. A gente equipou com quatro câmeras frias. Posteriormente, com parceria com a CELP, fizemos a aquisição de outra câmera fria para a gente não perder nenhuma dose dessa que venha para o nosso município. A saúde básica também tem recebido mais apoio com o centro de especialidades, no qual médicos e outros profissionais da saúde atendem a população gratuitamente, do nascimento à terceira idade. Falando em nascimento, a Elisa Manoela vem aí. Enquanto o dia não chega, pousa na barriga da mamãe para fazer fotos profissionais. A mamãe, a Alexandra, já tem cinco filhos. Reuniu as meninas da casa e deixou o ensaio ainda mais divertido e especial. Ah, você tem uma alegria muito grande, né? É um amor imenso. É a gente como vê o esfeito da arrumadinha com a gente mãe e a atenção, né? Que as meninas dão o carinho, que elas são bem tratadas como vem. O book gestante é um dos programas da assistência social. E as fotos são feitas sem custos para as grávidas. Por trás das câmeras tem toda uma estrutura montada para este momento eternizar-se. cenário, fotógrafo profissional, luzes, cabelo e até maquiagem. E tem ainda as fotos após o nascimento do bebê. É o acompanhamento sendo feito em todas as etapas. Nas fotos e na vida da criança, que recebe assistência em casa com o programa Criança Feliz. O projeto do ensaio fotográfico das gestantes já beneficiou 35 mamães só este ano. É um momento muito importante que foi implantado na cidade de Altinho. É um projeto dentro do programa Criança Feliz. E nós tivemos a sensibilidade de acompanhar essas gestantes, finalizando com um book que vai marcar esse momento para o resto da vida dela. E a assistência social tem a missão de cuidar da sociedade como um todo. No Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, foram realizados este ano 639 atendimentos, sendo 128 visitas domiciliares. Já no projeto Criança Feliz, foram 5.244 visitas. Os dados apontam, em média, 300 famílias assistidas. A assistência social como um todo, ela nunca parou. Então, nós também somos linha de frente. São programas que a Secretaria de Assistência Social, ela vem realizando durante essa pandemia, mesmo da forma remota, mas a gente não deixa de assistir o nosso público. Assim, com o trabalho em todas as frentes, a Prefeitura vai fazendo sua parte, cuidando das pessoas e da cidade, zelando pelo bem-estar de todos. A gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho, o nosso programa especial Cidade em Foco está de volta. Uma cidade com tamanhos potenciais da natureza requer muita destreza dos agricultores para aproveitar bem o solo e fazer a terra prosperar. Eu fui até a zona rural do município, conversei com os agricultores, conheci cultivos e criações e a maneira de se viver no campo. Na cidade, o esforço também é grande para garantir qualidade de vida à população. A agricultura pulsa a economia e o homem do campo é o personagem principal dessa história. As terras da cidade do Altim são bem produtivas, com uma variedade ampla de frutas, hortaliças, verduras no geral, além de força na pecuária. Os agricultores recebem do município subsídios para que os investimentos na produção sejam lucrativos. Através do programa Terra Arada, mais de 500 famílias receberam as máquinas da Prefeitura em suas propriedades rurais, para facilitar o trabalho da plantação. Em junho, houve a entrega de máquinas para a agricultura também. E para os criadores, a silagem também chega, trazendo uma imprescindível ajuda para alimentar os animais. Mais de 250 famílias são atendidas com esse projeto. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, hoje no município de Altim, vem mantendo o foco que é atender o produtor rural. Nós agora contamos com um engenheiro agrônomo, na secretaria, que a gente não existia, e com esse engenheiro a gente passa a dar uma condição melhor ao produtor rural. Mas a água boa, limpa, própria para consumo e uso doméstico, também é de um valor precioso, especialmente para quem vive distante da cidade, como Dona Maurineia, no sítio Alecrim. A agricultora, hoje, tem água limpa na cisterna, que chega através de carro-pipa. É uma alegria imensa, porque a gente sem água não é nada, é um sofrimento. Mas graças a Deus, de um tempo para cá, a gente está rico aqui. Antes de secar, um caminhão chega outro. Graças a Deus, estou muito feliz. A assistência que chega aqui é do programa Água do Altinho. Toda semana, a água da Compesa, tratada e limpinha, cruza as estradas rurais para atender, em média, 60 famílias. E essas estradas também estão sendo monitoradas com patrulagem em Pissarro, nos pontos mais críticos. E vias antigas também foram reabertas, ligando o Altinho a sete municípios. As passagens molhadas também foram recuperadas, para que os acessos sejam seguros. A gente mantém esse programa encurtando distância, que é fazendo com que as pessoas tenham acesso de uma comunidade para a outra, sem precisar ter que vir à cidade. As melhorias chegam no campo e na cidade. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Obras, estão sendo realizadas manutenção de calçamentos, saneamento e patrulhamento de várias ruas da cidade. Já são 23 vias calçadas na zona urbana. E na zona rural, o povoado de Itaquara, teve calçamento revitalizado. E na Vila Nova e no Mutirão, limpeza dos canais de saneamento. A iluminação também está sendo monitorada, com a reposição de lâmpadas no centro e troca quando necessário. E a Prefeitura segue em busca de qualidade de vida para o povo, através de mais adequação e infraestrutura. Tem muito mais ainda a ser feito, para transformar a cidade e garantir um futuro melhor. Agora a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o nosso Cidade em Foco especial Altinho. Não saia daí! Estamos de volta com o nosso especial Cidade em Foco em Altinho. Orlando José é o atual prefeito do município e está em seu segundo mandato. Tem uma trajetória de determinação e superação que surpreende. Ele nos recebeu em seu gabinete para fazer um balanço sobre os primeiros meses dessa segunda gestão. Confira! Meu nome é Orlando José, tenho 51 anos, estou prefeito de Altinho, iniciando o nosso segundo mandato. Na verdade, sou servidor público municipal há 33 anos, onde comecei o serviço público aqui no município, na função de gari e ocupei diversos cargos. Fui recepcionista do hospital, fui porteiro de escola, depois fui diretor de contabilidade, diretor de tesouraria, tesoureiro, secretário de finanças, secretário de administração. Fui candidato a vice-prefeito, infelizmente não tivemos sucesso. Depois de candidato a prefeito, o povo de Altinho me possedeu uma vitória extraordinária. No último pleito, nós fomos candidatos à reeleição e tivemos a maior vitória da história política de Altinho e isso nos honra muito. E o compromisso aumenta. A partir do momento que você é reeleito, é uma prova que a população aprovou seu primeiro mandato, mas também lhe incumbiu de um compromisso ainda maior. Uma responsabilidade enorme, principalmente, nesses momentos que estamos passando de pandemia. A responsabilidade dela é muito grande. Altinho é conhecida como a terra dos talentos. Nós temos muitos artistas aqui em todas as áreas. E eu fui um governo que mais incentivei a cultura local. E, na verdade, há praticamente dois anos que estamos sem fazer eventos. Talvez seja o público mais atingido, seja as pessoas que trabalham com eventos. Mas a gente tem acessibilidade, inclusive, já conversei com a Câmara de Vereadores, para o futuro, a gente criar aqui a Semana Municipal de Cultura, para valorizar os artistas locais e também para esse tempo perdido a gente possa, não só que eles possam ganhar os seus cachês, mas que a gente possa, principalmente, se confraternizar. Que ações que têm sido feitas pelo governo municipal para a qualidade de vida aqui dos altinenses? Nós, quando assumimos o governo, a gente tem que eleger prioridades, principalmente quando o município vinha com muitas dificuldades. Então, o primeiro foi a saúde. Hoje nós temos uma saúde que melhorou bastante em Altinho, um hospital com dois metros, nós temos todas as equipes de PSF, são hoje com suas equipes completas, nós temos o CAPES e, recentemente, inauguramos o CAME, que é o Centro de Especialidades Médicas aqui de Altinho. São nove profissionais com várias especialidades médicas e isso foi um avanço extraordinário na saúde do nosso município, dos nossos munícipes. Investimos bastante na educação, todos os anos, os índices que medem a educação do município, eles evoluíram, nós ainda estamos investindo, por exemplo, estamos agora concluindo a reforma de várias escolas, várias já foram concluídas e agora nós estamos concluindo a reforma das restantes e depois mobiliá-las para que o aluno possa ir para um espaço e ser melhor acolhido, para que o profissional da educação possa trabalhar em um espaço adequado. E estamos também estruturando agora as outras secretarias, a gente precisa dar uma melhorada na infraestrutura do município, como saneamento, calçamento, passagem molhada, estradas, nós temos alguns programas importantes na Secretaria de Agricultura, como o programa Águas do Altinho, que consiste na ampliação e limpeza de pequenas e grandes barragens, o programa de silagem, o programa de aração de terras, adquirimos esse ano três tratores, mais uns equipamentos que ajudam o pequeno agricultor e nesse segundo semestre nós iremos entregar vários equipamentos para a Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura. Tudo isso para estruturar o nosso município, não só na cidade, com calçamento e saneamento, mas também na zona rural, nas vilas e povoados, que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor a todos os munícipes. Esse é o nosso pensamento. Infelizmente, no último ano do nosso primeiro governo, foi início da pandemia, em março, e no primeiro ano do segundo governo, nós achávamos que essa pandemia ia acabar ou pelo menos diminuir, mas foi o contrário, alguma crescente. E isso tem sido muito difícil para os gestores. Nós temos aqui uma equipe compromissada, a Secretaria Zenaide, demais membros que acompanham a Secretaria de Saúde, assim como as outras secretarias que dão apoio. Nós estruturamos com leitos de combate ao Covid, são 11 leitos de retaguarda, com uma equipe exclusiva, com uma ambulância nova que compramos. nós compramos respirador e, no meio da pandemia, compramos mais um respirador portátil, para que pudéssemos, assim, socorrer os nossos irmãos altinenses. Infelizmente, essa pandemia, ela trouxe um prejuízo enorme para toda a nação. Mas a gente tem feito o nosso dever de casa, logicamente, com o apoio da população e de toda a equipe que está empenhada. E, se Deus quiser, que vai vencer esse vírus e as coisas vão voltar à normalidade. Dizer ao povo altinense que sou eternamente grato por tudo que eles têm feito, que fizeram com a gente. E a nossa retribuição vai ser em trabalho. A gente vai continuar com a nossa equipe, com a nossa conjuntura administrativa e política, trabalhando de outurnamente para que Altinho se torne cada dia um local melhor, uma cidade, um município melhor para se viver. Esse é o nosso compromisso. A população de altinense pode ter certeza que iremos continuar com esse trabalho. Pedir a Deus que continue protegendo a todos nós para que juntos possamos vencer esse momento de pandemia e a vida voltar à normalidade. Esse é o nosso desejo e um forte abraço e que Deus continue abençoe a todos nós. Esse foi o nosso programa Cidade em Foco Especial Altinho. Obrigada a todos pela gentileza da companhia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Oferecimento Prefeitura do Altinho Construindo uma nova história Legenda Adriana Zanotto